Música Antes de começar esse vídeo, deixa eu te dar um recado rápido. Se você quer saber mais sobre xamanismo, eu estarei ministrando a jornada da sabedoria ancestral. Serão quatro aulas lindas, 100% online e 100% gratuita. Se você quer garantir a sua vaga, faça a sua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu te vejo lá. No meu coração, para o seu coração. Aô, que você esteja bem. Eu quero partilhar com você uma experiência que eu tive essa semana. Uma experiência fora do corpo. Que nós chamamos de voo xamânico, ou viagem astral, como você conhece. Do sábado para o domingo, eu tive uma experiência muito bonita, uma experiência muito marcante com um nativo americano, um grande curador. E eu me lembro de estar com ele. E era algo assim, bem interessante. Que ao mesmo tempo que eu estava próximo a ele, né? Nós estávamos ao mesmo tempo em outra localidade. Ele lá nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. Mas a sensação era que nós estávamos no mesmo ambiente. Então isso me remete muito à questão desses planos, né? Desses níveis de dimensões. Que fora do corpo a gente tem uma outra realidade, né? E nessa experiência, esse nativo, carinhosamente, ele emanava na minha direção uma energia muito poderosa que saía assim, sabe? Como se fosse uma luz, um túnel de luz das mãos dele e vinha direto no meu corpo. E era algo que percorria o meu corpo. Era como se eu fosse banhado por aquela energia luminosa. Sabe? Da cabeça aos pés. Dos pés à cabeça. Passando por todo o corpo. E conforme essa luz ia sendo emanada na minha direção, ele mentalmente falava comigo assim. Está sentindo? Para a energia, para essa força, não existe distância. Abre a sua energia. Se permita e sinta. E foi exatamente isso que eu fiz. Telepaticamente, né? Ele falava isso na minha mente e na hora que ele ia falando era uma questão assim de segundos assim. Eu já fui abrindo a minha energia, fui fechando meus olhos e fui sentindo aquele banho de luz. E era uma coisa muito linda porque eu sentia a temperatura quente e fria ao mesmo tempo. Passando assim pela pele, passando pelos chakras, passando pelo campo áurico, né? E eu senti como um presente. E aí, no final, depois de um tempo que ele estava aplicando essa energia na minha direção, ele falava, Você viu? Você viu? Você sentiu? Para a energia não existe distância. Você pode fazer o mesmo e continuar fazendo, e fazendo, e fazendo. E aquilo veio assim, diretamente, dentro do meu coração como uma instrução, né? Daquilo que eu já venho fazendo já há um tempo. Você se lembra que, alguns dias atrás, eu fiz uma emanação, uma irradiação de energia para vocês, né? Num horário especial. E quando eu recebi esse presente, né? Desse nativo, na hora eu já pensei, assim, em fazer o mesmo para vocês. Fazer o mesmo para você que está aí conectado comigo, Que está conectado, que está sentindo, que está caminhando dentro desse caminho vermelho. E é justamente isso que eu quero fazer com você agora. Quero que você possa receber essa energia, da mesma forma que eu recebi. Eu quero emanar essa energia, esse banho de luz, para te abençoar, para te proteger, Para te trazer leveza, para te trazer confiança, Para te manter num outro nível de frequência vibracional. Então, que você possa se permitir e sentir essa energia. Vamos lá? Fecha seus olhos. Respira. Profundamente. Quatro respirações profundas. E solta o ar. Suavemente. O toque do tambor, em ressonância com o seu coração, Em ressonância com o coração da Mãe Terra, Em ressonância com o coração do Grande Espírito. Quatro corações pulsando-a. O tambor, o seu, o da Mãe Terra e o do Pai Céu. E o meu coração pulsa, permeando e levando essa energia. Até você. Respira. Sente que nesse momento, Você vai para o seu espaço sagrado, E no seu espaço sagrado, Você observa tudo à sua volta. Cada detalhe. Cada beleza. Observe, inclusive, Que um dos lados do seu espaço sagrado, Começa a surgir uma montanha vermelha. Uma montanha de terra vermelha. Como a do Arizona, Que está surgindo nesse instante, No seu espaço sagrado. Fazendo parte desse lugar que você está agora. Somando, Energeticamente, Ao seu espaço. E eu peço que você sinta-se, Nesse momento, Confortável, Sentado ou deitado. Sinta a energia que flui até você. A força do maracá. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. Abra a sua energia. Se permita. E deixe fluir o que precisa fluir. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. A energia que vai fluindo na sua direção das minhas mãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse banho energético, espiritual. Tchau, tchau. Abra suas percepções, seu campo sensorial. Tchau, tchau. Sente a bênção do Pai Céu e sente a minha emanação. Vai acendendo você. Sinta uma luz interna acendendo a sua cabeça, os seus ombros. O seu peito. O seu abdômen, os seus braços, as suas mãos. Sinta essa energia que vai acendendo as luzes dentro de você. Do seu quadril, das suas pernas, os seus pés. E você todo aceso, toda acesa. Sinta esse banho de energia, de bênção, de proteção, de elevação. Respira profundamente. Suspira profundamente essa energia dentro de você. Sente. Sente. Onde você estiver. Essa energia chegará ao seu coração e a todo o teu ser. Sinta a energia que vem da montanha vermelha. Que está no seu espaço irradiando uma energia de bênção. De carinho até você. Que a sua palavra interna seja honra e gratidão. Honra e gratidão. O teu espaço sagrado te acolhe. Te acalenta. E as vibrações xamânicas chegam até você. Sinta a sua tribo, sinta o seu grupo em volta de você nesse instante. Você no centro, recebendo o carinho de toda a sua tribo, inclusive desses mentores queridos que nos acompanham, nativos que fazem parte desse caminho vermelho. Sinta a presença desse grande xamã, dessa grande xamã, desse homem, dessa mulher medicina, cuidando de você, junto com o meu coração, junto com a minha emanação. Sinto a sua tribo. Se inscreva no canal. A pena do côndor te limpa, te purifica e você respira leveza, alegria, confiança, beleza. Respira, alegria, leveza, confiança, beleza. Marreou. 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 Como disse o grande nativo, o grande curador, para a energia não tem distância. Marreou. 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 Honra e gratidão. Marreou. 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 Eu honro e agradeço a sua permissão, que essas forças possam banhar você, hoje e sempre. Bem devagarinho, vai sentindo a sua reconexão, a sensação e na hora que você sentir, na hora que você quiser, somente na hora que você quiser, você desperta, sinta, sinta. E fique nessa energia. Aum. 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 Obrigado.